No dia 20 de maio, eu falava pra vocês sobre o exercício da paciência, da espera. E nós estamos vivendo exatamente esse momento de esperar o que vai acontecer. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Tem gente que começa a falar e tal, julho, agosto, setembro, outubro, outros dizem o ano já acabou. O importante é que nós estamos aqui, estamos com saúde, estamos juntos. E eu falava pra vocês sobre esse tempo de espera, sobre a minha paciência em esperar por seis anos uma flor de maio florescer. Eu tenho dois vasos aqui em casa. Um eu esperei seis anos, o outro foi um pouquinho menos, três anos. Hoje é dia 31 de maio, último dia do ano, ou melhor, último dia do mês. E elas estão assim, dá uma olhada. Olha que presente que elas me deram nessa manhã, totalmente aberta, tudo aberto, tudo. Coisa linda, né? Olha isso, gente. Flor de maio. Esse pistilo é uma coisa muito interessante. Essa aqui tem três anos que eu espero florescer. Aquela são seis anos de espera. Eu coloquei um suporte pra ela ficar mais alta, pra você poder ver mais de perto, né? Olha isso. Foram seis anos de espera pra que ela chegasse a esse ponto. Você pode ver aqui pela cor, essa aqui é parente dessa. Essa aqui já não é. O tom de verde é um tom mais escuro, diferente. Ela parece assim, ah, parece que ela não tá precisando de água, não. Ela tá úmida o suficiente e a gente testa como? Pra saber se a planta precisa ou não de água. É o dedo. Colocou o dedo, tá úmido? Não precisa regar. Colocou o dedo, tá seco? Precisa. Essa aqui tá num velho chaxim, que é uma coisa que não, pra vocês terem uma ideia, esse chaxim deve ter uns 25 anos. Isso é totalmente proibido, graças a Deus que se proibiu, né? Porque tava se destruindo tudo. E isso aqui é muito antigo. É do tempo ainda que se podia plantar flores em chaxim. Ela tá bonita? Tá demais, né? Tá muito bonita. Flor de maio pra você. Nesse último dia do mês de maio. Ai, mês das noivas. Ninguém nem falou muito, né? Mês das mães, mês das noivas. Ah, no passado. Incrível isso, né? Mas no passado era o mês em que mais as mulheres se casavam. Em que mais a gente tinha casamento. Era maio, né? Como tudo mudou, né? Mas as flores de maio resolveram florescer nesse último dia do mês. Ah, olha aqui. Pra gente fechar. Coisa linda isso, ó. Um botão que vai se abrir. Então, por favor, tenha calma. Espere. Saiba esperar. Eu esperei. E o resultado foi esse que você tá vendo aqui. E o resultado foi esse que você tá vendo aqui.